Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou no Instagram também, então, pessoal do Facebook, eu vou estar ao mesmo tempo no Instagram, então vou olhar um pouquinho para cada. Já estou com tudo preparado aqui para a gente fazer essas fofuras, as corujinhas, vamos fazer lembrancinhas lindas para o dia dos professores, as profs adoram. Já vou iniciar porque não quero que fique muito longo e eu vou passar para vocês o molde, só que o molde eu vou passar por e-mail, então, por favor, deixem, se não deixaram lá nos comentários no Instagram, se não deixaram nas minhas fotos lá que eu postei essa semana, deixem aqui nesses comentários desse vídeo, dessa live, o e-mail de vocês, certo? Que daí, por e-mail, nós vamos enviar o molde da corujinha para vocês terem tudo à mão, certo? Então, aqui estão os meus moldes, ó, eu faço com papelão mesmo, papel de melita, do café. Então, são duas pecinhas só e as pequenininhas, que são as pequenininhas, são os olhinhos e o biquinho da coruja, então, são as menorzinhas. Mas, inicialmente, então, nós vamos começar com essas duas aqui. Peço para vocês dois tecidos diferentes. Geralmente, eu utilizo um para fazer a barriga da coruja e o outro para o corpinho da coruja. Então, fazem um composê, né, de tecidos. Eu vou usar um tecido rosinha mais forte e um clarinho para a barriga. São dois tecidinhos. Aqui eu já tenho, ó, cortadinho. O molde está no tamanho real, então, vocês só vão imprimir o molde, passar o risco e cortar no risco. Certo? Então, vamos iniciar. Vocês primeiro cortem, então, né, os dois tecidos. Os dois tecidinhos. Aí, para iniciar, é muito fácil de fazer, pessoal. Vamos lá. Quero ver depois todo mundo me mostrando as corujas aí de vocês. E as professoras vão amar. Tenho certeza disso. Sou professora, sei muito bem como é que é. Então, assim. Vocês vão pegar direito, tecidinho direito com direito. E vão botar um de frente para o outro. Direito com direito, certo? Vão alinhar a barriguinha na parte de baixo da corujinha. Assim, na parte de baixo. Alinha bem assim, pontinha com pontinha. Vai ficar bem assim. Vocês vão pegar e vão passar uma costura dessa pontinha aqui até meio centímetro antes de acabar essa aqui da barriguinha. Só até aqui, certo? Vocês vão chegar e vão costurar da base até aqui. Meio centímetro antes de acabar essa parte, certo? Vou passar ali rapidinho a costura e já mostro para vocês. Me perguntaram se dá para fazer sem máquina de costura. T dá, pessoal. Fazendo pontinhos à mão, né? Pontinhos bem fechadinhos. Dá para fazer tranquilo. São só duas costurinhas que a gente precisa. Então, dá para fazer à mão. Também pode ser feito com cola para tecido. Passa a cola em vez da costura. Não esqueçam de dar o retrocesso, né? No início e no fim, para não desmanchar na hora de desvirar a corujinha. Antes de terminar, meio centímetro antes de terminar, certo? Aí, vamos fechar o outro lado da coruja. Pego, venho com o outro lado assim. Dobro assim. Eu só vou pegar essa parte maior do corpo, ó. E unir aqui as duas pontinhas, ó. Assim. Deixo a barriguinha para cá. Ó, venho a parte de cima. Assim. E vou passar uma costura, dobro para cá, a barriguinha assim, ó. E vou fechar esse outro lado. Vocês estão vendo assim? Ó. Aí, vou passar uma costura de fora a fora. Iniciando aqui pela pontinha. E vou vir aqui assim e passar do outro lado. Já mostro para vocês. Aqui. Vocês têm que dar um piquezinho. Aqui, ó. Nessa emendinha aqui. Só um piquezinho para livrar a barriguinha. Vem um piquezinho aqui. Não desmancha a costura, certo? E... Tá pronta a coruja. É muito fácil, né, pessoal? Tá prontinha praticamente a coruja, né? Porque... O corpinho é isso. Ó. Agora eu desviro. Ó. E vai ficar assim. Eu desvirei. Ficou assim. Certo? Aí, o que a gente faz? Para encher. Ok? Pegamos o plumante. Depois eu vou botar a lista de materiais, tá? Pessoal. Assim, ó. Eu não estou dando muita olhada aqui nos comentários. Me desculpem todas, por favor. Mas depois eu respondo todo mundo os comentários, tá? Se quiser tirar uma dúvida, pode botar nos comentários que eu... Que eu respondo todo mundo depois. Ó. Eu vou encher. Pega o plumante, né? A fibra siliconada. E encho. Só que... Não é para encher até lá a pontinha. Não enche essa pontinha aqui. Essa pontinha aqui justamente vai ficar vazia, tá? Então, você vai colocar... E vai deixar a ponta bem vazia lá em cima. Certo? Ó. Aí encheu. O que você vai fazer? Faz toda uma bainhazinha aqui com a mão mesmo. Para a gente fechar, certo? Vai pegar a linha e agulha. Linha e agulha. E vamos fechar fazendo um vai e vem, né? Como se fosse um fuchico. Certo? Vamos fechar como se fosse um fuchico. A dica aqui do fuchico para fechar essa coruja aqui... É ao contrário. Quanto mais espaçado for o zigue-zague aqui que vocês fizerem com a agulha. Ou para frente, para trás, para frente, para trás. Quanto mais espaçado, mais fechado vai ficar. Então, não fazem muito apertadinho, não. Fazem bem distante para ficar bem fechadinho aqui, ó. Ó. Eu fiz o zigue-zaguezinho, né? E fechei que nem fuchico. Fechei que nem fuchico. Vou mostrar aqui uma outra que eu já tenho. Ó. Ficou bem fechadinha. Certo? Ó. Bem fechadinho. Que é fazer o vai e vem, né? Da agulha até franzir tudo. Fechadinha a minha coruja. Ó. Fechadinho, vocês vão vir... Viu? Ó. Ficou bem sem nada de plumante aqui, ó. Vocês vão vir e vão puxar para cá o bico da coruja, ó. Vai ficar assim. O que a gente faz? Passa uma cola quente. Famosa cola quente. Passamos aqui no bico uma cola quente. Certo? Fecha bem o biquinho. Assim. Passa uma cola quente e bota aqui. Aí nós vamos vir também... Agora começa a parte de enfeites, né, pessoal? Vamos enfeitar a corujinha. Tem os olhinhos. Ó. Que daí você tá lá no molde para cortar. São dois feltros. Um feltro branco e um feltro preto. Um feltro branco e um feltro preto. E nós vamos colar. Colar a nossa corujinha. Eu primeiro colo também o triângulo. Ó, o triângulo que a gente cortou de feltro. Eu colo bem aqui, exatamente no triângulo que ficou aqui. Na pontinha. Colo aqui. Então, ó. Vamos colar aqui nesse triângulozinho aqui que ficou aqui. Vamos colar o triângulo que eu faço. Ou faço cor de laranja. Ou eu faço amarelinho. Dessa vez eu fiz amarelinho, ó. Colei o triângulo aqui. Colei o triângulo aqui, certo? E vou vir com os olhinhos. Os olhinhos eu boto bem na junção ali do triângulo, ó. Eu tapo um pouquinho em cima. E venho colando aqui os dois. Colo primeiro os branquinhos, né? A parte branca. Depois eu colo a parte preta por cima. Pego uma pontinha da parte... Da parte amarelinha, ó. Colei, certo? E vou colar a parte... Pretinha, que é a pupila do olho da coruja. Essa, confesso, é a parte mais chatinha de fazer. É cortar esses círculos aqui de feltro. Certo, pessoal? Ó. Essa parte aqui é a mais chatinha. Que é conseguir cortar certinho os círculos. São bem pequenininhos. Mas com paciência e devagarinho a gente consegue cortar. Certo? Fazendo isso, vamos enfeitar a nossa coruja, né? Vamos colocar um laço na nossa coruja. Eu pego esses lacinhos prontos mesmo e boto acima do olho ali. Assim. Faço um lacinho na coruja. Lacinho. E como é que eu faço? Ah, Carol, não tem pezinho essa coruja. Eu não fiz pezinho. Eu só fiz como se ela estivesse em cima do tronco da árvore. E como que a gente faz isso? Eu pego uma canela. Um pedacinho de pau de canela. E vou colocar a coruja aqui em cima. Com cola também. Assim. Certo? Só que antes de colar o pau da canela, eu também dou uma enfeitadinha no pau da canela, né? Eu pego... Eu tenho aqui... Ráfia. Sabe a ráfia? Eu acho que é o nome de todos os lugares é ráfia. Mas me diz aí. Se você está em outra parte do Brasil aí, como é que é chamado aí para vocês? Esse aqui. Aqui para mim é ráfia. Então eu pego... Eu peguei só duas tirinhas e faço um lacinho. Faço um laço. Ó. Para dar uma enfeitada. Bem pequeno, pessoal. Não faz muito grande, não. Senão fica muito espalhapatoso, né? Eu gosto das coisas mais delicadinhas. Ó. Passo aqui o lacinho, certo? Quanto mais desfiadinho, melhor. Fica mais bonitinho. E eu colo na... Na canela. Antes de colar no... Eu colo a canela aqui, certo? E depois eu venho e enfeito a canela com... Com esse aqui. Para colar a canela, eu coloco... Antes, ó. É assim. Está aqui a coruja. Está aqui a coruja. E tem aqui o buraquinho, certo? Eu colo o pauzinho da canela na barriguinha aqui na frente, certo? Não posso tapar esse buraquinho aqui. Vamos lá. Colo aqui a minha canela. Segura um pouquinho, né? Para a cola quente fixar a canela, ó. Já fixou, certo? Aí, eu venho e enfeito aqui o pau da canela com... Com a ráfia. Faço um laço aqui. Sim. Um lacinho com a canela. Assim. E enfeito ainda também. Coloco um coraçãozinho na ráfia. Ou então, pessoal, eu também tenho, assim, florzinhas, ó. De fuchico. Acho que eu vou botar essa florzinha aqui em vez de botar... Pode ser um botãozinho, ó. Eu tenho um botãozinho de coraçãozinho. Para colar ali na ráfia. Mas eu vou colocar aqui, então, essas florzinhas. Se vocês quiserem que eu ensine essa florzinha aqui para vocês, ó. Eu ensino, certo? Em outro dia. Ou no IGTV. Eu posso colocar no IGTV. Um videozinho ensinando essa mini florzinha aqui. Eu enfeito bastante as minhas coisas com essa mini florzinha. Agora, eu vou fazer a parte do pingente. Certo? É com a fita de cetim. Ó. Pego a fita de cetim. Corto. Nessa parte, vai ser necessário que vocês tenham uma agulha grande, assim, ó. Porque ela precisa ter um olho da agulha que passe a fita mimosa. Opa! Fita mimosa não. Fita. A fita de cetim. Aí, vocês vão passar de baixo. E vão passar lá para cima. Lá no meio da coruja. E vão voltar também pelo mesmo buraquinho que vocês foram. Vão voltar com a fita. Veio chatinho na volta, mas passa tranquilo, ó. Certo, ó. Fica aqui a fita mimosa. Você pode só fazer assim, pingente assim. Só assim. Ou então, pode colocar um... Uma argolinha de chaveiro aqui em cima. Certo? Daí, para pendurar. Eu vou deixar só o pingente aqui mesmo. Aí, eu boto na pontinha uma miçanga, ó. Enfio uma miçanga. Vou dar um truque. Para quem não tem essa agulha grande, pode pegar e fazer assim, ó. Na fita. Corta bem assim, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Corta bem enviesado assim. Corta bem enviesado assim, ó. E enfia essa pontinha bem pequenininha na agulha pequena. Também dá. Ó, nessa agulha bem pequenininha. Você vai enfiar só o pedacinho da fita. Para enfiar na miçanga. Ó. Enfiei na miçanga. E agora, eu dou um nozinho. Um lacinho aqui, um nozinho aqui para prender essa miçanga aqui, né? Aí, também tem que usar o isqueiro. Ó, eu uso o isqueiro para não desfiar a fita de cetim. E está prontinha. Prontinho o nosso pingente. Dá para pendurar e dá para fazer menorzinho, né, pessoal? E fazer só como chaveirinho. Ou então, dá para pendurar no espelho do carro, do vidro do carro. Porque essa fitinha fica livre. Pode puxar para cima e para baixo. Ó. Tanto pode usar assim, quanto usar, puxar toda ela e usar assim. Está prontinha a nossa coruja. Gostaram, pessoal? Meninas, é isso aí. Nossa coruja está pronta. Gostaram? Bom, eu vou encerrar então. Essa live vai ficar gravada. E eu vou... Me deixem um e-mail de vocês para eu mandar esse molde bem fácil, né? Para a gente presentear nossas professoras. Então, deixem aí o e-mail de vocês que eu vou mandar o molde pelo e-mail. Ok? Um beijo. Tchau. Espero que tenham gostado. Até a próxima live. Tchau. Tchau. Obrigado.